Olá, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos cumprimentá-los em nome do Senhor Jesus e rogar a Deus que Ele nos encha com o poder da sua palavra que está no lugar secreto. Jesus disse que ao que vencer, seria concedido a ele que comece do maná escondido. Então Deus tem um lugar secreto, Deus tem um alimento espiritual em seu devido tempo e Deus tem um lugar onde os eleitos estão se alimentando nesta hora, antes que o julgamento caia sobre a terra, a exemplo do que Ele fez com Elias, depois de Elias ter profetizado de que haveria uma recessão econômica por conta da falta de chuva, consequentemente não haveria lavoura, consequentemente o gado morreria, consequentemente muitas pessoas morreriam de fome, muitas pessoas sofreriam os flagelos do julgamento, porque com a seca vem a fome e vem também as epidemias, vem as pragas de moscas, vem as pragas de mosquitos e todo aquele julgamento que estão prometidos na Bíblia para esta hora. Então antes que o julgamento viesse, Deus proveu a Elias um lugar secreto onde ele era alimentado. Veja, depois da grande demonstração do poder de Deus, quando o fogo desceu do céu e consumiu o sacrifício, veja, houve uma demonstração pública do poder de Deus e mesmo aquela demonstração pública não converteu as pessoas, veja, pelo contrário, eles continuaram com a sua religião organizada, continuaram com seu culto a Baal, continuaram debaixo do falso ensinamento da Jezabel e Elias teve que fugir, porque o povo não quis seguir a verdade da palavra. Há exemplo do que nós estamos vivendo nos nossos dias, depois de uma poderosa demonstração de poder, através do ministério de Malaquias 4, de Apocalipse 10, 7, de uma poderosa demonstração de sinais no céu. Veja, Deus respondeu com fogo, curou os enfermos, ressuscitou os mortos e todo tipo de milagre e todo tipo de profecia e todo tipo de sinal. E mesmo assim, o povo não quis seguir a verdade da palavra. Então, após essa demonstração de poder, Deus chama o eleito a um lugar secreto para alimentá-lo da palavra, do maná escondido, da árvore da vida. Elias representa para nós o eleito que estaria vivo para a hora do arrebatamento. Elias representa essa classe de igreja que está agora em Cristo, nesse lugar secreto, se alimentando do maná escondido, de acordo com a profecia. A hora tem chegado quando a glória da Shekinah, lá atrás do véu, já amadureceu os pães da proposição, já amadureceu a semente para que nós pudéssemos absorvê-la. Hoje a palavra não está mais fechada para nós, ela está aberta. Já temos a revelação do sétimo selo, estamos vivendo do poder da terceira etapa. Há uma igreja que já está escondida em Cristo. Há uma igreja que já está no lugar secreto, se alimentando da palavra que Deus prometeu para esse tempo do fim. Há o que vencer. Veja, eu concederei que se alimente da árvore da vida. Veja, a árvore da vida, lá no Éden, ela não estava ainda em carne humana. Por isso que Adão e Eva foram impedidos de comer das folhas da árvore, Abel e os demais, porque ela ainda não tinha se tornado carne. Mas aqui no tempo do fim, a árvore da vida se tornou carne. O mesmo Senhor desceu do céu. Veja, se tornou carne através da vida do anjo de Apocalipse 17, porque esse é o tempo dos dias da vida do filho do homem. E essa mensagem, ela está num lugar secreto. Ela é o pão da vida que a noiva está se alimentando, enquanto lá fora as pragas estão caindo. Deus tem chamado o seu povo a um lugar secreto. Veja, depois do ministério extraordinário de Elias, andando pelo mundo e realizando sinais e maravilhas para provar que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas esses sinais não mudaram as vidas das pessoas. Elas seguiram em seus credos, em seus dogmas, tudo o que eles queriam. Era apenas o benefício do evangelho, mas não queriam a verdade da palavra. Então agora, Deus chama a igreja a um lugar secreto para alimentar-se do alimento espiritual em seu devido tempo. Esse é o tempo em que a igreja está alcançando a graça de alimentar-se da palavra feita carne. Esse é o nosso lugar secreto. Além do véu, rompendo o véu das tradições, indo lá atrás do lugar secreto e comendo da palavra. Por isso Jesus disse, se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Eu quero ler uma escritura no livro de primeira vez, capítulo 17, sobre a história de Elias nesse lugar secreto. E diz o Mombrana, isso se refere à noiva de nosso Senhor Jesus Cristo aqui no tempo do fim. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então, antes que o julgamento caísse, antes que entrasse a recessão econômica, antes que entrasse a seca, por conseguinte a morte, por conseguinte a destruição de todo o suprimento para alimentar o gado, antes que entrasse essa recessão, veja, depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, vai-te daqui e vira-te para o Oriente. Veja, de onde virá o nosso Senhor? Do Oriente. E esconde-te. Então Deus tem um lugar secreto para a igreja. Esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Não é o justo como uma árvore plantada junto a ribeiros? Essa é a Escritura, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Veja, um alimento espiritual no lugar secreto. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Isso seria o quê? Passados os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Na mensagem Alimento Espiritual em Seu Devido Tempo, e é essa a mensagem que eu quero comentar, Mombra não, no parágrafo 37, ele fala sobre essa experiência, referindo-se à igreja aqui no Tempo do Fim. Veja, o mundo tem que receber a sua punição, tem que receber o seu julgamento, por conta de ter rejeitado a palavra, e tomado para si credos e dogmas. Veja, eles estão dentro de uma religião formal e fria, e negam a eficácia, não querem o poder do Espírito Santo, para mudarem seus comportamentos. As mulheres continuam cortando os cabelos, continuam usando roupas imorais, continuam cascavelando em cima de um sapato alto. Os homens continuam com seus jogos, continuam atrás de riquezas, atrás de dinheiro, indiferentes com relação à verdade da palavra. Mas a igreja é verdadeira, Deus a tem chamado a um lugar secreto. Agora, mas Elias, durante esse tempo, teve um lugar secreto, a que Deus lhe tinha ordenado ir. A minha ênfase está, alimento num lugar secreto. Veja, E essa é a coisa que queremos ver agora, pouco antes de termos a filha de oração. Elias teve um lugar secreto provido por Deus. Agora, a igreja não proveu para ele. O rei não proveu para ele. Ele próprio não o proveu. Mas Deus proveu um lugar secreto para Elias ser alimentado, o tempo todo, durante a seca. Não há agora mesmo, no mundo inteiro, de acordo com a Mós 8, uma seca espiritual, fome e sede. Não de pão natural, mas da palavra de Deus. Os homens vão de lugar em lugar, cruzam um oceano, atrás da verdade, mas não conseguem achar. Por que não conseguem achar? Porque está num lugar secreto. Veja, não faltam pregadores pela televisão, pregadores pelo rádio, não faltam portas de igreja, não faltam campanhas evangelísticas, mas por que não encontram a palavra nesse tempo? Porque ela está num lugar secreto. É a Bíblia que diz isso. Veja, e esse lugar secreto, somente a noiva de Jesus Cristo pode entrar, somente ela é chamada para ir a esse lugar secreto, além do réu. Esse é o lugar secreto. Então veja, Deus proveu um lugar secreto para Elias ser alimentado o tempo todo durante a seca, onde seu alimento foi provido dia a dia. Ele não precisava se perguntar o que aconteceria amanhã ou se o estoque se esgotaria. Deus disse, eu tenho ordenado aos corvos e eles te sustentarão. Que coisa maravilhosa! um tipo do nosso lugar secreto em Cristo. Deixe-me abrir aqui um parênteses. Nós não estamos precisando de demonstrações, de cura, de maravilhas, de milagres para crer em Deus. isso já foi feito muito tempo e por muito tempo e isso não mudou a vida das pessoas. Janes e James estão aí no mundo fazendo sinais de maravilhas e milagres. Mas o mistério está nesse lugar secreto aonde a noiva está sendo alimentada pelo alimento provido por Deus, pela árvore da vida, o maná escondido aonde você tem entrado e está se alimentando nesse lugar secreto. Veja, quando o Conselho Mundial e tudo o que está acontecendo hoje que diz os dias dos milagres já passaram, os grandes poderes de Deus foram tirados das igrejas, eles já não parecem, não tem nada além do que um metal que soa e um sino que tine. Nós sabemos que isso é verdade. Eles têm apenas aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. É exatamente a mesma coisa que Davi fez esta manhã com os carros de bois, afastou-se da palavra. Quando a palavra lhes foi apresentada e dada, eles não a quiseram, portanto haviam se afastado dela. Era isso que essas pessoas tinham feito nos dias de Elias, se afastado da palavra. Veja, elas pensavam que tinham a palavra, mas não a tinham. Veja, vou repetir, Elias fez uma demonstração pública do poder de Deus. Você sabe, ele edificou o altar, pôs em cima o holocausto, molhou bem, fez um rego ao redor e encheu de água e ele disse, o Deus que responder com fogo, esse é Deus. E Deus apareceu no pilar de fogo, consumiu o holocausto e a lenha e secou o rego. mas isso não mudou as pessoas, elas continuaram seguindo Jezabel. Toda demonstração de poder que Deus realizou através do Mombrano não mudaram as denominações, elas continuaram com seus quedos e dogmas seguindo a Jezabel. Veja, agora durante o tempo em que ele ia punir os incrédulos, nós estamos vendo aí as pragas caindo sobre a humanidade, pragas e virão pragas piora do que essas. Ele preparou um caminho para o crente, a mesma coisa que ele faz toda vez. Nos dias em que ia destruir o mundo com água, ele preparou uma via de escape para Noé. Nos dias em que ia submergir o Egito, ele preparou uma via de escape através do mar para o seu povo, como Deus prepara seu caminho e onde não há caminho, ele é esse caminho, ele é esse caminho. Então, que coisa preciosa para nós observarmos aqui nesta hora. Então, nessa mensagem, alimento espiritual em seu devido tempo, veja, parágrafo 91 agora até o 96. Agora, nós verificamos que Elias pôde dizer isso porque a mensagem da hora e a palavra, veja, a mensagem e a palavra era exatamente a mesma coisa, o profeta, a palavra e a mensagem, o mensageiro, a mensagem era a mesma coisa. Aqui é um grande segredo dentro dessa mensagem, porque um pedaço do mistério está na mensagem do Mambrana, o outro pedaço está na própria vida dele, onde ele manifestou o sinal do filho do homem, não era só teoria, Deus provando sua palavra, veja, então Jesus disse, se não faço as obras que de mim estão escritas, então não acrediteis em mim, veja, então todo homem em sua mensagem só um, diz o profeta, parágrafo 92, é por isso que hoje não creem em fazer as obras de Deus, porque não aceitam a mensagem de Deus, não creem na mensagem, mas para aqueles que creem na hora de Deus, em que estamos vivendo, estas coisas são alimento espiritual escondido, pense somente, Deus o escondeu, de tal modo que olham direto para ele e não o veem. As pessoas estavam na reunião do Mambrana, o pilar de fogo sendo fotografado, ele se pondo de costas para a audiência, mas mesmo assim, não podiam ver Jesus em sua descida, o mesmo Senhor descerá do céu com a larida, e ali estava Jesus em carne humana, se pondo de costas para a audiência, como fez nos dias de Abraão, e mesmo assim, não conseguiam enxergar, porque isso é alimento espiritual escondido somente para o eleito. Veja, parágrafo 95, lembre-se, ele entrou em seu lugar sagrado pelo plano de Deus, pelo chamado de Deus e a palavra de Deus, Elias entrou em seu lugar secreto pela presciência, veja, plano de Deus e o chamado sobre a sua vida e conforme a palavra, se essa não é a maneira de entrar, eu não sei como chegaremos lá. Você tem que ser eleito, tem que ser predestinado, tem que ser chamado, porque Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o pai o não trouxer. E note, antes da seca começar, Elias entrou nesse lugar de segredo pela sua vida, um verdadeiro tipo de que antes do juízo começar a golpear a terra, a igreja já está chamada a sair, a noiva já está escolhida e só esperando antes do juízo golpear, já esperando, começando o alimento, ou melhor, comendo o alimento de Deus, desfrutando das bênçãos de Deus, qualquer homem em seu juízo normal sabe que estamos indo direto na direção, estamos bem na hora do juízo. Irmão, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te faça refletir sobre o que eu acabei de ler. Se você gostou da mensagem, compartilhe com quem você ama, se não é inscrito, aperte aí no sininho e Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.